Salve, salve, galerinha! Estamos aí começando mais um videozinho Mica Responde. Tá bom, galera? Friozinho pra chuchu. Aqui hoje, já hoje, agora pouco eu olhei, tava 8 graus, mas a sensação térmica tava um pouquinho menos, eu acho. Bom, vamos lá então pras perguntinhas, né? Hoje, então, vamos começar aqui pela pergunta do Robson Costa. O Robson Costa perguntou se, Mica, você gosta de azul ou rosa? Vamos ser bem direto, Robson, tá? Se a tua pergunta é... como é que eu vou te dizer assim? Relacionado à cor, eu prefiro azul, tá? Mas eu gosto de meninos, tá? Pra não me interpretarem mal, por favor. Próxima pergunta. Itaécio77. É o jeito que tá o nome dele lá, tá? Ele me perguntou assim. Quando foi... ai meu Deus, essa minha letra. Quando foi sua paixão pelo trecho? E qual a idade da sua primeira experiência na boleia? Bom, a paixão vem de berço, né? A paixão vem de berço... Desde menininha, desde pequena, andando junto com meu pai ali, já peguei amor pela coisa, né? E qual a idade da sua primeira experiência? Assim, eu desde pequenininha eu dirigia junto com meu pai, como eu já falei num vídeo aí, de como tudo começou, né? Que até eu vou deixar o link aí pra vocês, pra quem chegou agora no canal e conferir lá. Eu era bem pequenininha, meu pai me botava no colo pra dirigir. Mas a minha primeira experiência, sozinha, foi num jacaré, que meu pai comprou, não cavalinho. Ele era um caminhão, um truque, né? O 110, que o meu pai comprou, que quando ali eu alcançava, o pai botou um travesseiro no banco. Eu alcançava nos pedais, tudo certinho. Ah, e quantos anos que eu tinha? Nossa, eu tinha o quê? Uns... Gente, acho que eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Não lembro bem agora. Pra falar pra vocês, assim. Mas que eu peguei pra trabalhar mesmo, sozinha, eu tinha 16 anos. Quando eu comecei a trabalhar sozinha mesmo na boleia. Tá bom, Itaécio? Beijão aí pra você. Franci Nelson Nelson. Certo? Por que Mica do 113? Franci Nelson. Bom, primeiro, Mica do 113 é a paixão pelo 113. Sem sombra de dúvidas, né? Que eu... parece uma menininha, uma criança. Quando eu vejo um 113, assim, fico lá parada olhando o caminhão. Né? E também porque, assim, quando você for ver os vídeos lá, os primeiros vídeos do canal, eu trabalhava com o 113, trabalhei por muitos anos com o 113, né? Acabou que não deu certo, acabei saindo. Mas... É... pelos dois motivos. Porque eu, quando eu comecei o canal, eu trabalhava com o 113. Não tinha em mente sair daquele caminhão, porque era minha paixão, né? Era um sonho trabalhar com o 113. Também porque eu sou apaixonada por Scania pelo 113. Tá bom? Próxima. Tiago Magalhães. Manda um salve aí pra Minas Gerais. Tiago Magalhães. Abração pra você. Beijão aí. Um salve aí pra toda a galerinha aí das Minas Gerais aí, que me segue, me assiste. Assiste, pá. Tá bom? Washington Ferrarini. Me perguntou onde e em que lugar estão precisando de motorista. Washington, assim de momento eu não tô sabendo de vagas, porque tá meio complicado em todos os setores, não só pra motorista, né? Ah, meus cachorros fazendo fervo lá. Estão de castigo, tá chovendo? Eles entraram e sujaram a casa e deixaram de castigo lá fora. Tá bom, Washington? Eu vou ficar te devendo, tá? Porque de cabeça, de momento, agora eu não sei, tá bom? Mas, Washington, se você me seguir lá no Instagram, no Facebook, quando eu tiver sabendo de alguma coisa, eu posto nos itens, turistas lá. Tá bom, meu amigo? Demilson Ferreira dos Santos. Se eu já fui casada, Demilson? Já, já fui casada. Já fui casada, sim, por um bom tempo. Já fui uma mulher de paciência. Ronaldo Oliveira. Se eu carrego na Mili? Ronaldo, já carreguei na Mili. Já des... Eu sempre tô descarregando o Aparas lá na Mili. Certo? Carregar mesmo, acho que o papel eu carreguei uma vez só lá. Mas o Aparas eu tô sempre descarregando por lá. Ronaldo, Romilson, né? Ronaldo, perdão. Tô sempre descarregando lá. E, Ronaldo, eu trabalhei... Ih, eu tô enchendo o chimarrão e derramou tudo aqui. Ronaldo, eu trabalhei um bom tempo puxando o cavaco lá na Mili. Trabalhei um bom tempo lá no puxo do cavaco lá com o truque, o fuscão lá. Tá bom? Abração aí, Ronaldo. Dernivaldo Gonçalves. Casada, solteira, tenho algum pretendente? Nenhuma das alternativas, Dernivaldo. É, né? Nenhuma das alternativas. Aliás, não sou casada, não tenho pretendente e... Né? Tô solteira. Márcio... Ah, meu Deus do céu. Prota? Meu Deus, e agora? Perdão se eu escrevi errado aqui, tá, Márcio? Márcio, Prota. Aí você deixa o comentário, aí você escrevia errado, me corrige. Como conseguiu entrar na empresa sem experiência com carreta? Como eu já comentei outras vezes pra vocês, né, gente? Eu... Eu tinha já anos trabalhando com truque, três quartos, com caminhão com truque... É, com toco, com caminhão pequeno. Eu não tinha experiência. A TPL me deu a oportunidade, me contratou mesmo sem eu ter experiência com carreta. Porque eles estavam querendo ter a experiência de ter uma mulher motorista na frota. Na época tava dando muito problema com os motoristas homens, por questão de média, cuidado com o caminhão. E eles queriam essa oportunidade. E como eu era assim, aqui na região já tinha muita gente, já me conhecia. Muitos lugares aqui que eu puxava madeira, que eu descarregava. O pessoal falou bem de mim pra eles, né? Então, eles me contrataram pra gente fazer a experiência e durou anos aí, né? Tá bom? Vamos lá pra próxima. Wellington Eli Lima. Quantos K&S em média você roda antes de parar pra dormir? Eu não tenho uma quilometragem exata assim, Wellington. Porque assim, como a gente trabalha com cargas como agendamentos, então, muitas vezes a gente tem que dar uma andada boa até umas horas da noite, sabe? E eu sou do tipo assim, que eu não tenho horário pra rodar. Às vezes eu rodo 500km no dia, tem dias que eu rodo 700, tem dias que eu rodo 1000, tem dias que eu já chego a rodar 1200km num dia, depende o pique, a disposição que eu tô, sabe? Não tem muito. Eu sempre tento rodar próximo a 1000km no dia, pra então parar pra fazer um descanso. Tá certo? A empresa que você trabalha dá oportunidade pra quem não tem experiência. Eu vou ficar te devendo essa pergunta, tá, Wellington? Porque eu não tô por dentro desse tipo de informação ali da TPL, tá? Não me aprofundo nesse tipo de informação ali na empresa. Robson José Gomes Estrano. Cadê a mula? Bom, agora vocês já sabem onde é que tá a mula, né, Robson? Já botei aí, contando pra vocês, porque que eu saí da TPL, a despedida da mula, já tá com outro motor, agora vocês já tão sabendo onde é que tá a mula, né? Tá bom, Robson? Severino Luiz, quantos anos você tem? Quantos anos que eu tenho? Quantos anos vocês acham que eu tenho, gente? Falem aí. Quantos aninhos vocês me dão? Eu já tenho três décadas no lombo. Tá bom, Severino? Abração aí. Próxima. A devã dos santos. Mulinha pegou férias? A mulinha não. Mulinha não parou. Eu tava em casa aí descansando todo o tempo antes de eu sair da TPL. A mulinha já tava, ó, na mão de outro lá. Tá bom? Vicente Paiva, sigo você desde o 113 preto. Adoro você e sua simplicidade. Obrigada, Vicente. Você é casada? Não sou casada, tá? A próxima pergunta do Vicente. Por que você nunca vem pra Santos? Vicente, eu já fui muito pro lado de Santos ali, Itanhaém, Praia Grande, Cubatão. Quando eu trabalhava no Nove Eixo, tava sempre em Cubatão. Desde que eu entrei todos esses anos que eu tô na TPL, eu fui duas vezes descarregar lá no tenda em Itanhaém. Duas vezes. De todo esse tempo que eu tô na TPL ali. Sempre sai cargas pra aqueles lados. Eu é que nunca consegui pegar, né? Porque eu acho que eu já comentei com vocês em outros vídeos que ali onde a gente puxa na Cia, Canoinhas e Papel, não tem como a gente ficar muito escolhendo, né? A gente não tem essa oportunidade de escolher. Mas, Vicente, uma hora dá certo, viu? Fica de olho nos status, nos stories lá no Instagram, no Face. Que a hora que eu for pra lá, eu posto. Pedro Gonçalves, qual você acha melhor, a Kombi ou a Mula? Bom, eu fiz o vídeo, né? Comentando o que eu achei da Kombi e comparando ela com a Mula. Tá bom, Pedro? É aquele videozinho lá que eu coloquei como é que era o título. Ai, Jesus. Esqueci do título do vídeo, Minhas Armas. Mas, enfim, questão de conforto, a Mula é bem mais macia do que a Kombi. A Kombi é meio secona, eu achei. Tá bom, Pedro? Bom, agora, gente, eu vou fazer as perguntas que estavam lá no post do Instagram. Christian Faria Correia. E o CBT, quando sai a pilotada? Gente do céu, tá uma novela com esse CBT. Agora há pouco, acabei de vir lá na oficina, tá todo desmontado, tá na rampa. O pai tá terminando de montar ele lá pra funcionar, pra poder tirar ele da rampa pra gente botar o caminhão lá, pra mexer na embreagem. Então, mas vai sair ainda o vídeo, né? Que cada vez, assim, que dá um tempinho, que eu tenho um tempo, que o pai tá ali também... Ah, porque eu preciso ter alguém pra filmar pra mim, né? Ah, e o CBT tá desmontado. Ou tá chovendo. Por exemplo, hoje, tá chovendo. Né? Mais uma pergunta lá do Insta. Les Malerda. Les Malerda. Você já me explicou, eu acho, lá no direct, eu acho, por que que você botou esse nome lá, né? Eu sei que já, não lembro por quê. Qual o seu nome? Mika, E-Q-R-A? Bom, vamos lá para a revelação. Meu nome, galera, pra quem ainda não sabe, é Tânia, tá? Mika se tornou meu Q-R-A desde os meus 7, 8 anos de idade, eu acho mais ou menos. Que tem a ver com o meu sobrenome. O meu sobrenome é Miki. Mas, quando eu era pequenininha, quando meu pai trabalhava num laticínio puxando leite, que eu andava sempre junto com ele, o pessoal lá dizia, chamava meu pai de... Meu pai chama de nego, né? E diziam que eu era... Ele me chamava de Miquinha. Eles diziam Miki pro pai e Miquinha pra mim. Então, ficou Miquinha. Miquinha, na verdade, vem a ser tanto um Q-R-A, mas é o meu, vamos dizer assim, o meu sobrenome, né? Mika vem a ser, na verdade, o meu sobrenome. O meu nome mesmo é Tânia. Tem mais um nomezinho no meio aí, mas eu não vou falar pra vocês, não. Larissa Bloschke, quando venha em casa tomar uma... Ah, me aguarde, me aguarde Larissa, me aguarde Larissa. Larissa, que logo, logo eu vou estar aí no Malé City enchendo o saco de novo. Berto Bertolaso. Gente, se eu falar os nomes errados, vocês me corrigem, porque a minha letra realmente, olha... Nesses momentos aqui que eu tô lendo a minha própria letra, eu começo a pensar que os meus alunos passavam quando eu escrevia matéria no quadro. Então, vamos lá. Berto Bertolaso, Bertoloso. Qual outra profissão eu gostaria de praticar na vida? Sem sombra de dúvidas, mecânica, né? Eu já fiz um monte de coisa na vida, já trabalhei de diarista, já trabalhei como professora, né? Quebra galho, faz tudo. Mas sem sombra de dúvidas, se eu deixasse de ser motorista, seria pra me tornar mecânica. E outra profissão, professora, lecionar. Porque era uma profissão que eu gostava muito. Mas eu não tive oportunidades de continuar na profissão, porque por falta de vagas mesmo, né? Gente, vocês estão vendo que eu tô com uma... Tô com as unhas cheias de graxa. Tava mexendo lá no caminhão, lá na oficina, lá. Bom. Próxima pergunta. Quando vem pro lado do Mato Grosso? Cara do céu. Tô querendo muito ir pro lado do Mato Grosso, faz um tempão que eu não fui pros lados lá. Mato Grosso do Sul não faz tanto tempo que eu fui, não. Fui ali pro lado de Dourados, ali. Mas Mato Grosso, Mato Grosso mesmo faz um tempão. Nossa, eu acho que a última vez que eu fui era com o 113, quando ele era branco ainda. Antes dele ser pintado de preto e tudo lá. Tá bom, meu caro? Eliezer Lannis. Quando vem na terra do Bang Bang, você vir aqui no Rio, só dá um... Ai, Jesus. Só dá o papo. Eliezer, com certeza, viu? Pode deixar a hora que nós for lá pra capital do Bang Bang, pro Rio de Janeiro, era pra primeiríssima Rio aí, mas dá um grito com certeza, só motivo. Mais uma lá do Instagram, gente. M Fraga Nascimento. É como tá o nome dele lá. Assim como seu pai, seu avô também é mecânico... Na verdade, não. Meu avô... Meu avô, por parte de pai, era marceneiro. E meu avô, por parte de mãe, é agricultor. Só que o meu avô, por parte de pai, ele... Ele era marceneiro, mas ele tinha caminhão, ele tinha oficina. Então, dali, passou isso pro meu pai, e meu pai passou pra mim. Sua descendência é italiana? Não, Fraga. Minha descendência é alemã. Eu sou uma mistura de... Minha descendência é alemã e polonês. Uma mistura de polonês com alemão. Mas maior parte ainda é o alemão. Tá bom? Galera, tem gente buzinando aqui na frente. Eu vou pausear o vídeo aqui e já volto, tá? Bom, vamos lá, então, agora, as perguntas do post lá no Facebook. Lucas Cardoso. Com quantos anos começou a rodar? Manda um abraço pra mim, Luquinhas. Luquinhas, abração pra você. Beijão, meu querido. Qualquer hora dá certo de nós apertar as digitais aí. Eu comecei a rodar, como eu falei agora há pouco, aí com 16 anos. Andava só com a identidade no bolso. Né? Mas era assim, eu trabalhava... Eu peguei um caminhão com um tanque pra fazer a coleta de leite. Então, andava só na roça, só no interior. Né? Não pegava BR, cidade, nada. E foi meio assim que no improviso, numa necessidade que meu pai precisava e... Acabei, com quebra-galha, acabei ficando. Né? Luiz Silveira. Fale pra nós como é ser uma mulher na rodagem. Se tu já sofreu algum tipo de preconceito, se alguém já duvidou da sua capacidade e como lidou com isso. Quantos anos tu tem? Luiz, eu falei agora há pouco ali, né? Tenho 30 anos, 3 décadas. Quantos anos está na profissão? Bom, vamos lá pro começo. Como é ser uma mulher na rodagem, vocês têm acompanhado aí, né? A gente passa os mesmos maus bocados dos homens. Eu costumo dizer, né? A gente passa os mesmos maus bocados dos homens. As mesmas situações precárias, muitas vezes até mais, né? É questão se eu já sofri algum tipo de preconceito. Já. Muito e principalmente preconceito por parte de colegas de profissão. De motoristas mais velhos. Eu já sofri. E eu considero como um certo tipo de preconceito. Porque assim, hoje nós estamos, gente, vocês veem aí que tem muitas mulheres motoristas que rodam sozinhas. Muitas rodam com o marido no mesmo caminhão. E muitas rodam junto com o marido, porém cada um num caminhão. E eu considero assim uma certa discriminação. Você chegar numa empresa, aí você pede o banheiro. O banheiro pra motorista é ali. Você vai lá, não tem banheiro masculino e banheiro feminino. É banheiro pra motorista. Ou seja, é um banheiro. Não interessa se você é homem ou se você é mulher. Aí você chega lá, o banheiro não tem chave na porta. Não tem tranca na porta. Você entra lá, você tá lá dentro do banheiro. De repente um homem abre a porta. É uma situação constrangedora. Então eu considero assim. Porque as empresas deveriam pensar que a qualquer momento pode chegar uma mulher. Ah, mas aqui nunca veio. Mas a qualquer momento pode chegar. Eu já fui muitas empresas que eu cheguei. Das pessoas falarem assim. Ah, você é a primeira mulher motorista que aparece aqui. Né? E muitas empresas que eu fui. Não tinha uma estrutura. Mas depois de um tempo eu retornei e cheguei lá. Já tinha uma estrutura. A Millie, ali em Três Barras, é um exemplo. Quando eu comecei, cara, foi em 2013. Eu acho que foi que eu puxava cavaco. 2013. Acho que foi 2013 que eu comecei a puxar cavaco lá. Eles estavam em tudo em obra. Não existia banheiro feminino. Os guris me deixavam usar o banheiro deles na portaria. Que tinha chave na porta e era mais limpinho do que o banheiro lá dos motoristas. Né? Então tem situações assim. Empresas que a gente chega. Que às vezes o pessoal. Ah, não. As gurias de dentro do escritório. Não, moça. Pode vir aqui usar o nosso banheiro. Né? A empresa que eu tava carregando esses dias lá. Não tem. Tem banheiro pra motorista. Mas a menina do escritório falou. Não, Tânia. Vem, usa o meu banheiro aqui dentro. Isso aí é bacana, né? Eu sempre elogio as empresas que têm esse tipo de atitude. Se alguém já duvidou da sua capacidade e como lidou com isso. Sim. Muito, muito, muitas vezes. Eu já cheguei na porta de cliente. Onde o cliente falou. Você vê assim, ó. Cara, a minha carreta não entra ali. Porque, né? Essas carretas saídas são mais compridas. Falei, cara, a minha carreta não vai entrar aqui. Meu caminhão não entra aqui. Ah, tu não entra porque tu é mulher. Porque os homens entram. Eu já ouvi isso. E o que eu fiz? Eu fui lá e falei pro cara, ó. A chave tá aqui. O senhor pega qualquer homem e manda ele colocar esse caminhão lá dentro então. Já que eu não sou capaz porque eu sou mulher. Resumindo. O cara não conseguiu entrar. Também. Né? Já foi situação assim que aconteceu comigo. Vinte e poucos minutos de vídeo. E há quantos anos está na profissão? Olha. Eu comecei com 16. Estou com 30. Mas eu parei uns... Três... Três anos. Quatro anos ali. Que foi o tempo que eu fiquei fazendo faculdade ali. Eu não... Tava trabalhando... Quando eu fazia faculdade eu trabalhava de diarista. E eu comecei já a lecionar. Comecei a dar aulas. Pouco antes de eu me formar. Mas minha faculdade praticamente toda eu trabalhei de diarista, né? Então já são... Cara, já faz uns... Uns dez anos por aí. Onze anos. Eu acho que se for botar tudo na ponta do lápis é mais ou menos isso aí. Já que eu tô na profissão. Tá bom, gente? Bom. Gente, eu tenho mais uma folha de perguntas aqui. Que eu vou deixar pra mais um vídeo. Mika responde mais daqui uns dias aí. Porque senão esse aqui vai ficar muito comprido. Vai ficar muito chato. Tá bom, galerinha? Fiquem todos com Deus aí. Espero que vocês tenham respondido, esclarecido as dúvidas de vocês. Fiquem todos com Deus aí. Beijão, hein? Tchau, tchau, tchau.